Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, hoje é promoção do servidor novo que vai lançar dia 11, ou seja, amanhã ou hoje, eu não sei quando é que eu estou postando a seleção no sábado, mas esse servidor está lançando ou lançou no sábado dia 11, e se você quiser jogar ele é só você entrar no Rage MP, o que é Rage MP? É só você digitar no Google Rage MP, como está na tela, você vai baixar de boa e vai digitar Los Santos Brasileira, aí você vai clicar e vai vir para essa parte e vai criar uma conta, você vai botar nome de usuário, senha, quer dizer, eu coloquei em entrar na conta do animal, volta, sou novo por aqui, aí você vai ler os termos, demorou, você vai aceitar, e aqui você vai botar nome de usuário, e-mail, sem repetir a senha. Depois você vai ter que fazer o seguinte Você vai ter que entrar no fórum deles, demorou? Entra no fórum, lá você vai botar, preencher o white list E assim se você for aprovado, você vai poder entrar no servidor, tranquilo? Eu já tenho uma continha aqui, uma conta Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês dentro do servidor, demorou? Bom, aqui ó, já tem um personagem, tá com esse dinheiro aqui, lógico Que é só pra mim testar Aqui tá uma personagem aqui É, o tempo, coisa, emprego, tenho nenhum É, também facção, também não tem nenhum Aqui você pode criar outros personagens Você pode criar até três personagens Se você quiser fazer três tipos de RP, né? Então tem como você criar outro personagem Lógico, se você estiver fazendo RP de traficante nesse aqui E você entrar na outra conta, não tem nada a ver, tá ligado? Você só tem que fazer outro RP, né? Você não pode saber nada desse aqui no outro personagem, vocês entenderam, né? Então é um personagem, é aquele RP e acabou Vou iniciar aqui, vou mostrar uma bosta Então aqui eu vou mostrar mais algumas coisas pra você, demorou? Você vai ter que criar também, né? Uma história pro personagem, tá ligado? Lá no fórum, essas coisas Você vai entrar no Discord dos caras também, tranquilo? Você entra no Discord dos caras, fica melhor Mas esse servidor vai ser mais movido pelo fórum Então lá tem todas as informações Olha só, o cara tá cansando a correndo Ó, vou mostrar algumas coisas pra você Que é o seguinte Apertar F1 Não, não é o F1, né, animal? Cadê? Qual que é o botão? Ih, ih! Ele tem um inventário diferenciado, tá vendo? Você aperta aí, tem um inventário diferenciado Tem também Ah, se você quiser falar no jogo também Se você quiser falar no jogo, você deixa o N apertado Aí você começa a falar ali Lá, 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 lá Deixa o N apertado, tranquilamente Esse personagem aqui eu vou fazer outro depois Pra ficar tranquilo Eu quero mostrar mais coisas ali na frente Quero mostrar as... Ui! Ai, ai, ui, sei lá, uma coisa assim É os layouts Essas coisinhas diferentes que tem ali no canto superior direito ali Tem o dinheiro, tem a comida, a fome A comida é a água, né? E tem aquele level Vocês estão vendo o level? Tem a hora Aquela hora ali, ela é sincronizada Então, tipo Eu estou gravando a 8 e 34 da noite mesmo Aquele negócio de level Que vocês estão vendo ali Level 5 Ele vai funcionar desse estilo aqui Quer ver, ó Deixa eu botar aqui Barra CMDs Vocês estão vendo aqui Tem um comando ali Cria arma O cara criar arma Ele vai ter que ter um tal level, tá ligado? Então o cara tem que jogar muito no servidor, mano Então tem várias coisas ali Tem, tipo Barra, sei lá Você quer pagar alguém Você pode botar Barra, ajuda, emprego Se você estiver no emprego E não sabe como lidar, tá ligado? Você bota a barra ajuda É só você botar CMDs ali, ó Que aparecem todos os comandos Tranquilo? Vamos aqui no banco aqui Eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o negócio Y, ó Aqui você pode sacar Depositar Vamos depositar aqui uma quantia Saldo disponível, ó Saldo disponível, ó Eu tenho no banco 2 mil Tem um pouco Tem um dinheiro pra caralho na mão, né? Então eu vou botar ali Eu vou depositar, sei lá Uns 500 mil 500 mil Você tem um montante aqui Pré-programado Se eu quiser Você podia botar aqui, né? Aí já é transferir Ó Só tô indo lá, ó Aqui, mas aqui eu tô botando 500 reais, né? Eu quero botar 500 mesmo aqui Depositar, ó Saldo disponível 503 mil Histórico bancário Isso aqui eu quero explicar pra vocês também Um pouco mais pra frente Depois eu vou explicar um pouquinho Não, eu vou explicar logo Tá ligado o sistema de ilegais? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o negócio O sistema de ilegais é o seguinte Você tem ilegais aqui, mano Você tem ilegais aqui pra cima aqui Só que você tem que procurar, tá ligado? Você procura Procura onde que pega Onde que processa Onde que vende, tá ligado? Só que você vai ganhar dinheiro limpo Você vai ganhar dinheiro limpo Não tem dinheiro sujo Mas Tem uma coisa A Polícia Federal Aqui Ela vai assumir o papel De verificar histórico bancário Então aquele cara que tem uma transação De muito dinheiro A Polícia Federal vai fazer A apreensão de bens Essas coisas, tá ligado? Então tem que ficar esperto com isso, hein? Fica esperto aí Que essa parada aqui vai pegar muito caro, hein, mano? Os carinha que só vai lá Tá, faz uma coisinha errada, tá? Fica esperto aí Ah, deixa eu ver Tem outra coisa Ah, é Eu tenho que mostrar pra vocês Ali é a concessionária A concessionária tem uma coisinha também boa É isso aqui, ó Deixa eu ver aqui Restaurante Essa parada aqui Eu ainda não sei Ainda mais ou menos como funciona É H Vou apertar H aqui É... Preço Comprar na empresa Provavelmente você vai comprar uma empresa Não sei se é pra lavar o dinheiro Mas eu creio que não Acho que você pode ganhar dinheiro Quando que você comprou a empresa, sim Essa informação eu não tenho Vamos ali no banco ali No banco não Na concessionária Que eu vou mostrar uma parada diferente pra vocês Ah, o chat também, ó Vocês estão vendo aqui em cima Aqui tem local, né? E também tem o global Se você quiser falar global Você seleciona com o mouse mesmo, ó Local Global Vou deixar no global Porque aí não fica informação nenhuma no vídeo Porque não tem ninguém aqui falando Então lembrando que o servidor vai abrir, tá ligado? O servidor vai abrir Tá aberto Provavelmente Não sei Se eu botei esse vídeo no sábado Então vai abrir Ou vai estar aberto Dia 11 Dia 11 Então fica esperto aí Dia 11 Então já faz o white list Porque tem gente pra caramba no white list Aproveita logo, mano Vamos dar Ah, é? Não é por aqui não, mano Meu Deus Eu tenho que ir lá dentro Esse aqui tá fechado, velho Não sei porquê Mas tá fechado É ali dentro, velho Eu não sei se eu falei no início O servidor vai ter 1500 slots Então é 1500 pessoas Dentro do servidor, mano Não tem NPC Cara Geral vai nesse site E faz a white list, mano Geral, geral, geral Eu quero ver se servidor Pelo menos com Sei lá Uns 800 pessoas, mano Quero ver como é que vai ficar, tio Nossa Imagina, cara 400 pessoas dentro Vamos lá Imagina 400 pessoas jogando roleplay ao mesmo tempo, velho Que isso, mano É outra coisa Uma coisa que eu não testei ainda Que é o seguinte, ó Test drive A gente pode testar por um minuto Isso aqui, mano Então a gente pode chegar aqui Quer ver? Deixa eu ver Compacto Sedã Esportivo Muscle Motos Service Van A van é a última categoria Vou pegar uma SUV aqui, cara Aqui tem uns valores Não sei se o valor já tá certinho, tá? Não sei ainda Aí, ó Peguei um carro qualquer ali, tá ligado? Aquele primeiro não tinha dado Acabei de pegar pra testar, ó Eu não sei O tempo Acho que é um minuto mesmo, tá ligado? Peguei um carro ali Eu faço o testezinho antes de comprar, tá ligado? Ah lá Esse carro aqui ficou top Demorou Você dá uma voltinha no quarteirão aqui Tranquilamente, tá ligado? Ah lá Não gostei do carro Você vai lá, né? Tá ligado? E compra outro carro Achei esse sistema muito top, tá ligado? Então o cara tem a opção de comprar ou não um carro, mano Então essa aqui é uma coisa boa E agora eu vou mostrar outras coisitas para vocês Demorou? Outras coisitas Ah é Será que eu consigo aproveitar esse carro? Vamos ver Vamos ver até onde que ele vai, mano Eu quero ir numa lojinha Tem uma lojinha bem aqui na frente É bom que eu falo lá quanto tempo que fica Eu acho que é um minuto E sim, eu estou solo aqui no servidor, tá? Porque eu estou jogando aqui sozinho no servidor Que eu quero mostrar para vocês aí Aí pronto, acabou o teste E você volta, tá ligado? Você volta aqui, ó Então era só um testezinho, tranquilo? Então é um minutinho de teste Não gostou do carro Vai ali e pega outro, tranquilamente Tranquilamente Então bora ali com a cara na lojinha Quero mostrar uma paradinha para vocês Aquela HUDzinha também, né? De comprar Ou não Deixa aquilo ali para quando vocês for jogar Eu não vou mostrar aquilo ali, não Ah, talvez eu mostro quando eu for gravar aqui no servidor Tá ligado? Bom, eu vou fazer o RP com os carros É... Eu quero mostrar o emprego O emprego Deixa eu pegar um carro aqui Para você ligar ou desligar o carro Você aperta 2, ó Clicou no 2, ó Olha a diferença Ele vai dobrar um pouquinho mais liga aí, ó Pronto, tranquilamente Eu gostei pra caralho dessa redezinha ali Diferente, né? De velocidade que eles têm, ó Vamos aqui no emprego Que eu achei um pouco diferente Que eles falaram que tá um pouquinho diferente Que é esse aqui, né? Que é o de operário Então eu falei, ah Vou testar esses operários, então Vamos dar uma olhadinha Como é que é o trampo de operário Chegando aqui no localzinho, pá Vou deixar meu carro bem aqui no cantinho Aqui, mano Que não tem estacionamento não, tio Fica aí, carro Daqui a pouco eu volto com você, irmão Ó, aqui que eu pego o trampo, ó Todos os empregos Você vai ter que ir no local Pegar o trampo, tá? Você vai vir aqui No de ônibus No de táxi No de pizzaria Sedex Esse aqui eu não sei o que é O que é isso? Zelador Emprego de zelador Imagina como é que é emprego de zelador Eu não faço ideia, mano Depois eu posso fazer um vídeo olhando ele Apertei Y Parabéns Você é um operário Para trabalhar Utiliza o mesmo checkpoint Que você adquiriu emprego Demorou Então eu venho aqui de novo, novamente Aperta Y Serviço Pronto Vai até o local de serviço Vambora lá Ali, ó Tá aqui a marcação Pertinho de nós O que a gente vai fazer Aqui nesse emprego de operário, hein Só vou mostrar esse Pra você dizer como é que é, mano É, agora eu tenho que ir Na parte de cima Tá com a setinha pra cima Creio que é aqui em cima Acho que é aqui embaixo mesmo, cara Acho que é aqui a parada Não sei onde que é, mano Onde que é a parada, tio? É aqui em cima Ou é lá embaixo? É aqui, ó É aqui, é aqui É aqui Certeza que é aqui Aí, 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 ó Chegamos aqui no local Vamos ver o que tem que fazer aqui Ah, rapaz Apera de operário Eu venho aqui Vou quebrando aqui São Paulo Eu não posso quebrar muito aqui Ué, já cansei Não cansei não, tio Um braço em dia, mano Vamos, vamos Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai, 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 vai Mais um pouquinho, rapaz Antes que o chefe olha, mano Caralho, tio Já cansei, mano Vambora, vambora Vambora no próximo O próximo tá aqui Ou tá lá embaixo? Acho que tá aqui em cima aqui, ó Vamos pegar mais um Fazer mais um buraco aqui Cadê, cadê? Ih, rapaz Acho que era lá em cima, hein Era lá em cima Bom, vou fazer só esse daqui Pra vocês verem, né Tá ligado? Não vou ficar fazendo todos Mas só pra gente ver como é que é Vamos ver aqui Isso aqui é o que? Ah, aqui é pra martelar, ó Ah, rapaz Aí, viu? Dá, você quebrou uma pedra aqui E você vai martelando aqui, ó Top, top Não é só uma coisa que você vai fazer, não, ó Você quebra o chão E ainda martela, mano Ah, rapaz Ficou maneirinho, hein Ficou maneirinho, tio Mas já tá bom, tá bom Já mostrei mais ou menos Como é que é o emprego de operário Não vou mostrar tudo Senão vai tirar a graça de vocês, né Aí na hora de lançar Vocês vão testando tudo aí, mano O que dá dinheiro O que não dá Deixa eu ver outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Ah, sei, sei É essa casa rosa Vamos lá nessa casa rosa Vamos lá ver O que que tem nela O que que tem que é? Que ela tem uma casa rosa, tá ligado? É a casa da Peppa Pig? Não é, né, mano Eu creio que não seja, né, mano Vamos lá dar uma olhada na casa rosa Como eu não lembro se eu falei Acho que eu falei sim no início do vídeo, né O nome do servidor é Los Santos Brasileira É só você pesquisar no ReisGMP esse servidor Ah, eu não sei como é que mexe com o ReisGMP Vai no YouTube Tem tutorial no YouTube Como instalar a ReisGMP Tem tudo no YouTube Tudo que você precisa tem no YouTube Eu não tenho no YouTube Tem no Google Ah, quero ser a primeira pessoa a dar o ano Aí você vai lá Vai no Google Tem Não fica me perguntando como é que instala não Que todo lugar tem Vamos embora aqui Essa aqui é a casa rosa Como é que é a casa rosa? A casa rosa é o banco, né Só assim, mas o que eu vou fazer no banco Se você já foi no banco? Calma, irmão Calma Aqui Aqui é a loteria, rapaz Então aqui Comprar bilhete Você vai vir aqui Barra comprar Bilhete Pronto Ah, tá Eu tenho que botar a quantidade Do bilhete que eu quero Eu não sei qual o valor de cada bilhete, né Comprei um bilhete E me descontou quanto que eu não vi, mano Pô, agora eu não vi, hein Você comprou Eu vou comprar mais uns 10 Ah, eu só posso comprar um bilhete Ah, eu só posso comprar um bilhete, mano E ele não fica no inventário Então a gente vai ali Compre o bilhete E tenta a fézinha, tá ligado? Eu não vi o valor Provavelmente vocês viram no vídeo, né Foi muito rápido E tem outro lugar Que eu quero mostrar pra vocês também Que é a antena Cadê a antena? Antena é aqui, ó Olha a anteninha Essa aqui é o último lugar Que eu vou mostrar pra vocês, né Porque senão vai ficar Vai perder a graça, né, mano Vocês tem que Ah, tá Uma dica Uma dica Pegou um carro Vem na roda Principal aqui da frente Na Na dianteira esquerda E clica pra abrir o carro Se você for no meio ali Você vai ir lá no banco do motorista Tá ligado? Então fica essa dica aí De um grande cara Um grande amigo Tonhão da Silva Ah, então fica a dica aí, hein A fazer coisa errada Faz de um jeito Que a Receita Federal Não pegue o seu dinheiro no banco, hein Porque senão Você vai perder tudo, tio Fica a dica Fica a dica A Receita Federal Vai comer todo o dinheiro, irmão Vamos aqui, ó Aqui é o local o quê? Qual o local é esse aqui? Aqui é onde você vai vender, cara Aqui é onde você vai vender Seu carro Essas coisas, tá ligado? Apertar Y Barra anunciar Vem aqui, ó Anunciar Aí você bota aqui Vendo Carro Lista Valor 10 mil Demorou Agora você vai lá no chat global, ó Ele tá lá Cadê? Pronto, ó Tá lá no chat global, ó Anúncio Vendo carro Blista Valor 10 mil Por Tonhão da Silva Ele fala quem que tá vendendo, ó Só ali você consegue fazer isso Aí você tem que pagar Um valor Que acho que foi de 100 reais Mais ou menos, né? Pra fazer um anúncio É que é tipo um negócio Um negócio de jornal Dá pro cara comprar Esse local aqui, ó Eu acho que toda vez Que ele for usar Esse local Ele vai ganhar um dinheiro, tá ligado? Se ele comprar Vai ser um RP massa Em ficar comprando um local, hein, mano? Eu acho que eu vou fazer Muito vídeo aqui nesse lugar, hein, mano? Vai dar pra fazer uns RP top, cara É, deixa eu ver se tem mais Alguma outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Antes de, né? Antes de acabar Acho que por alto É só isso mesmo Qualquer coisa Vocês vão Eu vou gravar vídeo Aqui no servidor Deixo o feedback de vocês Eu quero gravar Com um monte de gente, tá ligado? Aqui tá vazio Porque o servidor não lançou ainda Então eu quero gravar Com um servidor Oh, tadão, tá ligado? Então vocês vão lá Vão lá no grupo Lá no Discord Vão no fórum Entra Abre o... Primeira coisa Você vai baixar o Rage Como eu falei Entra no servidor Ali você vai criar sua conta E depois você vai lá Entra no Discord dos caras Entra no fórum E faz o whitelist no fórum É lá no fórum Que você vai fazer o whitelist Demorou? Lá tem todas as informações Praticamente tudo que você tem que responder Tem lá no fórum também É só vocês darem uma olhada Demorou? E criei uma historinha Demorou? Então deixa isso aí Deixa o like Compartilha Quer que eu traga um vídeo Com trilhões de pessoas Jogando ao mesmo tempo Aqui no servidor Então deixa o like Ah, antes de mais nada Não tô ganhando nada Pra fazer isso aqui não, tá? Eu não tô ganhando nada Antes que eu fiquei falando Caralho, quanto é que tá pagando Pra você falar? Não, eu não tô pagando nada Eu tô pagando nada, tio 0,800 Nunca cobrei nada Pra divulgar servidor Demorou? Aqui é que eu gosto mesmo Do roleplay E eu quero ver Esses caras avançando Tá ligado? Quanto mais avança Nas plataformas Assim melhor pra todos, né? Pra mim Que faço conteúdo E pra todo mundo Que joga Demorou? Então deixa o likezão Se você quiser Mais vídeos aqui no servidor Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau